Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplayzinha da face de Doctor, um dos killers que eu acho irritante e um saco enfrentar Doctor, cara, eu odeio enfrentar Doctor, eu prefiro enfrentar uma Spirit do que enfrentar um Doctor, cara. E antes que alguém fale que você botou o chamado Enfermeira no Doctor, cara, não faz sentido botar Perk de Localização de Revelação de Aura no Doctor porque ele é um killer que já basicamente, o próprio poder dele já localiza os sobreviventes. Eu sei pessoal, não vale a pena você botar o chamado Enfermeira nem o Barbecue no Doctor, tá? A não ser que você queira pontos do Barbecue, mas Perkz em geral de Revelação de Aura não faz muito sentido botar no Doctor porque ele é basicamente um localizador nato, tá ligado? Ele é o próprio localizador do jogo, é impossível você não localizar um sobrevivente de Doctor numa partida, tá? Eu só coloquei porque eu não tenho absolutamente nada melhor pra colocar nele, ele tá nível 49 e não veio absolutamente nenhum tipo de Perk super meta pra ele, inclusive não tem nem o Corrupt que vocês estão vendo, nem o Pop que normalmente eu sempre uso nos killers, então só pra completar slot eu botei ele, tá? Vamos aqui aos Perkz, tô levando a Solveira Desleixado, cada vez que eu aplico o Golpe Padrão, os sobreviventes ganham o efeito dilacerado que faz com que eles se curem 20% mais lento que o padrão do jogo, ok? Além de deixarem as possas de sangue cada vez mais frequentes quando eles correm. Tô levando aqui também o Feitiço Devorar Esperança, cada vez que eu engancho um sobrevivente e me afasto a mais de 24 metros do gancho, eu ganho um Tolkien. Juntando dois Tokens, eu ganho um pouquinho mais de velocidade, né? 3% de velocidade por 10 segundos. Juntando três Tokens, eu ganho basicamente um Noed na partida, todo mundo fica com o efeito exposto, então consigo deitar com apenas um golpe. E com cinco Tokens, eu além de ter os outros dois benefícios anteriores, né? Eu vou ter também um benefício de mementar, ou seja, eu dou uma porrada só no cara full HP, ele cai no chão e já meto memento nele. Porque bem bacana. Tô levando aqui também o Monitor Abuse, cada vez que eu estou fora de Chase, o meu raio de erro reduz em 8 metros, cada vez que eu estou em Chase, ele aumenta 8 metros. E o meu FOV, meu campo de visão, quando eu estou fora de Chase, aumenta a 10 graus e quando eu estou em Chase, ele volta ao padrão, ok? E tô levando, obviamente, aquele perco que não faz muito sentido, mas botei só pra completar o slot aqui, que é o chamado da enfermeira. Cada vez que alguém estiver se curando, eu vejo a hora desse pessoal aí dentro de um raio de 28 metros, ok? Espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível comentário, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Pra não perder nenhum vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Falou, falou e eu fui tamo junto. Por favor, microfone, eu só te peço uma coisa. Não buga, tá? Não buga porque eu perdi uma ótima partida por causa de ti. Tá? Então, por favor, cara. Não buga. Não buga. Nossa, mano. Beleza. Maravilha, né? Dura muito, né? O spot de totens continua um lixo, né, velho, nesse jogo. Spot de totens continua como? Uma delícia. Spot de totens continua como? Só vou apertar W, cara. Problema de vocês. Só vou apertar W, cara. Tiraram o meu Devor Hope. Queria muito dar uma amamentada na galera. Bora, 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 bora. Tem gente fazendo gen aqui em cima. Eu deveria chutar o gen, cara, mas eu tô precisando muito pegar mais uma chase logo. Toma. 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 Pula, pula, pula. Nossa, velho. Caralho, não tem o que eu fazer, tá ligado? Não tem o que eu fazer legit. Se eu não for lá, eu não consigo pegar ela, cara. Toma. Toma. Dois gen eu vou tomar porque eu tô sem corrupt. A intenção era mementar todo mundo nesse vídeo, né, mano? Mas... O totem sempre com spawn delicioso. Tem ninguém próximo. Ah, um pop goes the weasel agora, hein? Bora voltar lá e deixa esse gen regredindo ali, mano. Onde é que elas correram pra cá? Toma. Vem cá, detinha. Mama. Tá, não tem tempo pra te botar pra mamar. Por que que tu não passou correndo, filha? Bora. Tempo é dinheiro, nigga. Ok, tão levantando o cara ali. Aqui eu dei mole, né, mana? Opa, e aí, David? Todo mundo irritado com o Slow Puncher é uma delícia, cara. Porque eles vão perder um tempinho se curando. Não, cara. Eu não vou te deixar aqui com esse gerador quase terminado aqui em cima. Nada nina, não. DH? Ótimo. Esse gerador já regrediu bastante. What? Ó o lag. Toma. Caiu no bait da red light, né? Toma. Let's go, let's go, let's go. Let's bora, let's bora. Não, filhote. Não, filhote. Larga minha hook. Larga minha hook. Ah, ah. Mano, não era esse de partida que eu queria, mano. Mas tá dando tão bom, velho. Que eu acho que eu vou mandar, velho. O Quão Doc consegue ser chato mesmo sem corrupt. E sem um perk que ajudaria bastante ali se eu conseguisse tacar. Maravilha. Já era. Acabou o jogo. Essa daqui não tem da de hard. Então. Eu justamente botei um mapa fechado, cara. Pro meu devore hope. Toma. Não caí, velho. Ele tava de BT? Não, ele não tava de BT. Ele caiu mesmo. Não, ele tava de BT. What the fuck? Tô ficando doidão, mano. Pressão, mano. Pressão, pressão. Não deixa as caras respirar, velho. Eu achei que ela ia conseguir pular de volta, velho. Por isso que eu dei um... Um... Um double backzinho. Toma. Bora. Vem cá. Tchau. Esse cara subiu? Esse cara subiu. Tem gente aqui, ó. Meu clone já avisou, já. Meu jutsu clone das sombras aqui. Eu vou cortar por aqui, ó. Aí, aí, ó. Toma. GG, mano. Essa partida aqui, basicamente, já tá ganha, velho. Pra eles reverter essa partida aqui, velho, vai ser muito difícil. O David, eu acho que já morre, né? É. Mano, tô sentindo meu dock tão rápido, velho. Eu acho que é o... O efeito da câmera esticada com o... Ó, aí... Porra, como é que eu vou... Não vou tunelar, velho. Vocês duas correndo juntas. Vamo lá. Vamo lá que eu vou em ti. Ela tem dead hard, né? Eu acho. Eu acho que ela tem dead hard. Ela droppou a pallet tomando choque. Ah, não, velho. Ah, jogão. Tu tá de sacanagem comigo, né, velho? A mina tomou o choque e droppou a pallet, velho. Ela gritou antes de deitar a pallet. Deixa, ó. Vamo soltar uma carga mais aqui no meio. Mais no meio dos geradores, né? Achei que eu tinha ouvido alguém. Vamo aqui, ó. Ok, ninguém. Ninguém. Vamo quebrar umas paletezinhas pra ganhar uns pontinhos, velho. Yep. Ok. Já caiu. Nossa, não sei quem é esse daqui. Será que é a Kate? Ok. Acho que é a Kate. Pelo jeito que ela gritou ali na hora que caiu. Não. Claudete. Essa Claudete aqui é bem iniciante, mano. Não parece ser ranking vermelho. Ó a hatch aí, ó. Eu não tô ganhando ponto por dar choquezinho nela, mano. Toma. Lorenzo. Essa Claudete, ela é legítima. Ela só corre reto, velho. De novo. Mesma coisa. Gritou e droppou a pallet. Vamo ver onde é que tava a outra. Tava gritando pra cá. Já correu, já. Ó a marca aqui, ó. Lá. Nossa. A marca dela correu ali pra dentro. Eu jurava que ela tava escondida atrás de uma dessas caixas. Opa. Achei que eu tinha visto alguém passar correndo ali, mano. Tô ficando louco. Tem em cima, ó. Ó. Ah, tá aqui, ó. Não. Não, não é nina, não. Vocês não tem chave não, né, mano? Tem a lanterna na mão. Ok. Ah, ela tem Life Invader. Eu acho que ela não consegue rilar porque ela tá no nível 3, cara. O Doctor é muito tosco, velho. Quando bota os caras no nível 3, ele fica bem chato. Ok, partidaça de Doc, mano. Partidaça de Doc. Mas apesar de eu não ter conseguido usar meu... Devora Hope. Para o braço. Calma, não precisa mais gritar, não. Já acabou, já. GG's. GG, galera. Boa partida, mano. Eu só queria ter conseguido usar meu Devore. Eu parei de jogar 4 meses. Voltei a jogar e o spawn de Totten continua ridículo, velho. Quase... Quase é uma partida perfeita, velho. De Doc. 31,800. Dois pipis. Dois pipis. Ah, não, mano. Eu já tô voltando pro rank vermelho. Não. Eu não quero ser rank vermelho. Me deixa ser rank 10 eternamente, mano. Por favor. Me dá erro de ranking. Me volta pro 10 e dá erro de rank, tá ligado? Bom, então, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like pro seu comentário. Um grande abraço pra vocês. O Alê falou e eu fui. Tamo junto. Um grande abraço pra vocês. E aí